Pessoal, mais um vídeo gente para o nosso canal, vocês que acompanham aí gente A gente está fazendo um vídeo aqui, estamos no estado do Piauí Estamos aqui na zona rural do município aqui da cidade de Nossa Senhora de Nazaré Fica no estado do Piauí, na região nordeste do nosso Brasil A gente vai fazer um vídeo aqui, pessoal, da natureza aqui, da floresta Do estado do Piauí, da vegetação Cada estado tem uma vegetação mais diferente um do outro, pessoal Como eu já fiz vários vídeos para o canal aqui da vegetação lá do nosso estado do Ceará A gente passou aqui, achou interessante fazer a gravação aqui, filmar Aqui do estado do Piauí Aí vamos andar um pouco aqui, pessoal Fazendo a filmagem aqui da vegetação, tudo verde aqui, parece um campo de futebol aqui, gramada Muito lindo aqui, que maravilha essas imagens, pessoal Aqui a natureza Nosso canal é um canal, gente, um canal educativo Que a gente sempre está fazendo os vídeos aqui mais reais possível para o canal E pedi a vocês, gente, que não são inscritos, pessoal Se inscreve no canal Dá o like para fortalecer mais ainda o canal Para o YouTube recomendar nossos vídeos para mais pessoas Aí vamos filmar aqui, aqui é um pé de croatar Filmar aqui o croatar, gente, ó Aqui essa planta aqui, gente, eles dão umas bananas Eu vou até filmar aqui, focar aqui, pessoal Aqui onde tinha as bananas aí, mas já foi tirada aí, ó Não sei quem tirou, mas já foi tirada aí, ó Aí vamos aqui, vamos andar mais um pouco, vamos filmar Aqui a gente está no município de Nossa Senhora de Nazaré Fica uma cidade aqui no interior do estado do Piauí Fazer o vídeo aqui para o canal Vamos gravar, andar mais um pouco aqui, gente Agradecer a todos vocês, gente, que acompanham nosso canal No YouTube, nosso canal é L Albuquerque Mais uma vez aqui os pés de croatar, gente, aí, ó E vamos filmar aqui Vamos filmar até aqui o acesso à estrada Passa uma estrada aqui, gente, ó Que vai para a zona rural Tem um povoado aqui próximo O povoado de Jatobá O nome do povoado E aqui vocês podem observar Tem uma estrada aqui Pissarrada, gente, ó É pissarrada a estrada Bastante bem feita a estrada O município do interior do Piauí, gente Bastante organizado A gente fez o vídeo da cidade A cidade de Nossa Senhora de Nazaré No estado do Piauí, gente Vai filmar aqui a vegetação, pessoal Vou mandar mais aqui, gente Vamos filmar Fazer o vídeo para o canal O nosso canal é um canal educativo, gente A gente está buscando fazer vídeo Em regiões diferentes E está aqui, ó Eu vou filmar aqui, gente Isso aqui é um pé de carnaúba Isso aqui é o que eles usam para fazer Aquelas vassouras de palha aí, ó Aquelas vassouras de palha É dessa vegetação aqui Desse pé aí de carnaúba E está aqui tudo verde ainda Bastante verde Vamos voltar novamente aqui na estrada Aqui dá para observar Tem bastante pé de croatá aqui, ó Essa região Tudo verde, gente Aqui, ó Da natureza Parece um campo de futebol gramado aqui Mas não é A estrada passa aqui, ó Essa estrada aqui Ela vem aqui próximo Tem o povoado de Jatobá Fica na zona rural aqui do município de Nossa Senhora de Nazaré No estado do Piauí Vamos filmar novamente aqui a estrada, gente Aí a estrada Vocês podem observar, ó A estrada pissarrada Um excelente trabalho aqui De pissarração nessa estrada Foi feito aqui, não sei quanto Mas dá para ver que aqui é É muito bem feito esse trabalho E está aí a vegetação, ó Vamos filmar aqui Tudo verde, tudo verde E os pés de carnaúba aí, ó Que eles usam para fazer vassoura Aquelas vassouras de palha É feita disso daí, ó Carnaúba O nome que dá Aí vamos voltar Vamos voltar aqui, ó Sentir da estrada Vou deixar completar aqui Os cinco minutinhos, gente Para a gente dar play Mas eu vou filmar mais ainda Não vou deixar só nos cinco minutos, não Porque eu agora achei um lugar interessante aqui Para a gente filmar É uma parte aqui que tem água ali na frente A gente vai até lá Aqui já está bastante molhada Aqui, ó Vamos continuar filmando aqui A gravação, pessoal Vamos filmar dez minutos de vídeo Para ficar legal Um vídeo de dez minutos Para a gente postar no canal E aqui tudo verde Essas moitas aqui, ó Achei interessante aqui, gente Eu vou filmar Está aqui, ó Um pé de mandacarua Com os frutos Pé de mandacarua aqui Nesse tempo aqui Com os frutos aí, pessoal Ó os frutos de mandacarua aqui, ó Aqui é o fruto do mandacarua aqui Está bem vermelhinho Está maduro Aí vamos voltar para cá Vamos filmar até ali Aquela parte que tem água, gente Vocês vão se inscrevendo aí, pessoal No canal Vocês que acompanham nossos vídeos ainda Que não são inscritos E vocês que são inscritos, gente Obrigado aí por acompanhar nossos vídeos aí Compartilha aí, pessoal O link de nossos vídeos aí Para todo mundo E a gente vai fazer A filmagem aqui agora Tudo molhado aqui A parte aqui que tem água Parte aqui da água, gente Aí, ó Pé de croatá novamente aqui E essa parte aqui Tinha banana de croatá É porque eu não vou achar Nem um pé que tenha Aqui já foi tirado também Não sei se é os bichos que comem Ou é alguém que tira Mas vamos filmar aqui A parte da água Deixa eu só ver aqui Se eu vou conseguir encontrar Não vou também, ó Já foi tirado E tá aqui, ó Que ainda tem água aqui, ó É a região que chove bastante aqui O Piauí Vamos aqui para essa sombra O sol tá quente agora, pessoal Vamos fazer o vídeo aqui Da água aqui, gente, ó Deixa eu completar os 10 minutos Para a gente dar play E aqui a vegetação Dessa região É essa daqui, pessoal, ó Bastante carnaúba tem aí, ó Tem essas outras vegetações aí também É um lugar de terra Bastante plana Vou arrudiar para cá Filmar Deixa eu dar uns 10 minutos de vídeo Para a gente dar play no vídeo, gente Vamos andar aqui, ó Que água para cá também Bastante água aqui nessa Região aqui, ó Vamos andar Vamos filmar, gente Vamos filmar mais ainda Um pouco aqui Esses pássaros aí, ó Pessoal Que vocês estão vendo aí Como vocês fazem esse barulho É tetel Os pássaros típicos Aqui da nossa região Nossa região do Nordeste O pé de caju aqui, pessoal Ó o pé de caju Finalizar aqui, gente, ó Vamos finalizar aqui o vídeo Deixar completar os 10 minutinhos Para a gente dar play, pessoal Deixa eu ver se eu puxar a imagem aqui, gente Ó, tem uns jumentos aí na frente, ó Três jumentos ali na frente, ó É o símbolo nordestino aí Que a gente considera Nosso símbolo do Nordeste aí O jumento Que maravilha A gente está vendo os jumentinhos aí Três jumentos aí, ó Qual que está mais para perto aqui Para eu focar Está com a câmera aproximada aqui O zoom Pessoal, aí, ó Três jumentos aí, ó Vou voltar agora, gente Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Vou tirar o zoom aqui da câmera Deixar normal Vamos deixar completar aqui Os 10 minutinhos de vídeo, pessoal Para a gente dar play E agradecer, gente Mais uma vez A todos vocês inscritos do canal Muito obrigado A cada um de vocês Que acompanha nossos vídeos Só tem que agradecer E vocês ainda Que não são inscritos ainda, gente Se inscreve no canal Dá aquele super like Muito importante Para o fortalecimento E o crescimento Do nosso canal Deixa eu completar aqui Os 10 minutinhos A vegetação aqui Como é que está Bem fechada aí, ó Aqui é o estado do Piauí Município de Nossa Senhora De Nazaré Fica uma região No Nordeste Brasileiro A estrada aqui, ó Bastante boa mesmo A estrada Pissarrada aí Vocês podem observar Serviço muito bem feito De pissarramento E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo, gente Valeu Fica todos com Deus, pessoal Fui